Pode vir, pode acelerar, porque você está na Stop Car Veículos. Fala, Gabriel. Fala, Thiagão. Bom demais. Olha só, gente, hoje não tem uma oferta em especial assim, porque todas são na metade. Todos os carros aqui estão em ofertas para te atender da melhor forma. É isso aí, gente. Olha só, para você que está querendo comprar o carro, você precisa vir aqui na Stop Car, com certeza, porque você pode pagar à vista ou financiar também, né? Exatamente. Thiagão, trabalhamos com várias formas de pagamento. Financiamento tem até 60 vezes, cartão de crédito tem até 24, consórcio contemplado. Então, sem levar seu carro, você não vai. Ou seja, gente, trabalha também desde o carro premium ao carro popular. E estou sabendo também que não é só o seminovo não, né? Não. Trabalhamos com veículos multimarcas, rede, sedão, utilitário, SUV. Trabalhamos com carro zero, sob encomenda. Precisou de um carro zero? Eu consigo, às vezes, mais barato do que na própria concessionária. Você escutou isso aí, gente? Precisou de um carro zero, você consegue o quê que você falou? Mais barato do que na concessionária. Agora o telefone não vai parar de tocar, gente. Olha só. Do zero ao popular ao seminovo, você encontra em qual loja, Gabriel? Top Carveículos. Sua satisfação? Nossa, sucesso. Vem. Estou precisando de um carro zero. Vamos lá, botar? Você dá uma olhada pra mim? Vem cá. Mas na minha condição é o seminovo. É só uma piadinha. Calma, peraí. Calma, peraí. Calma, peraí. Calma.